E hoje meu povo é o vídeo que vocês tanto gostam, tanto pedem aqui no nosso canal que é o vídeo de supermercado A gente vai agora no supermercado para mostrar para vocês como é que estão os preços agora do mês de agosto na Argentina Como é que está a questão da inflação, subiu muito os preços, não baixou o preço Hoje a gente vai no supermercado para mostrar para vocês, mostrando todos os valores em real e em peso argentino Para vocês entenderem como é que está a situação dos preços nos supermercados agora no mês de agosto de 2024 Então cola no Lizos por aí para sempre estar atualizado Fala Bande de Lizos, como é que vocês estão? Só o Filanegada, Michel Alexandre e Tutanil Lizos por aí em mais um vídeo aqui do nosso canal O vídeo de hoje meu povo, vídeo de supermercado O vídeo que vocês mais dão valor, o vídeo que vocês tanto pedem para a gente Todos os meses a gente vai ao supermercado para mostrar os valores, para atualizar preços Para vocês entenderem como é que está a questão da inflação aqui na Argentina E esse vídeo é importante não somente para você que está vindo morar aqui na Argentina Não, esse vídeo também é importante para você que está pensando em vitores Está pensando em passar uma temporada Porque você já vai saber mais ou menos como é que estão os preços no supermercado Porque uma das formas de você economizar, por exemplo, a turismo É você ir no supermercado comprar umas coisinhas Deixar no apartamento, deixar no hotel, deixar no seu Airbnb Que isso vai fazer com que a sua viagem seja um pouquinho mais barata Então a gente sempre vem trazendo esses vídeos no intuito de auxiliar você a saber Quanto é que estão as coisas aqui nos supermercados Lembrando meu povo que a gente sabe A gente sempre repete para vocês que muitos supermercados não gostam que a gente grave Então assim, lógico, faltou produto A gente tenta gravar o máximo que pode Porque não, aqui eles não gostam que a gente fique gravando nos supermercados A gente sempre tenta respeitar, tenta esperar quando não tem ninguém no corredor Para a gente gravar os produtos lá Então assim, acompanha aqui Lembrando que os valores no povo estão nos preços O que eu mostrei, o valor da cotação que vai estar em real É o valor da cotação do dia da Western Union Lembrem-se disso Então vamos lá ao vídeo mostrar para vocês o que é que a gente achou nos supermercados O que é que a gente achou nos supermercados So treat the worst of times just like a test If only I could go back in time I'd tell myself that everything will end up alright Just push yourself, test yourself, figure out what you like And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime Surround yourself with open minds, people can't change your life A few friends within 10 can help you feel alive Find a passion, take some action, and with a little time Just be patient, make a statement, try to enjoy your life They'll try to kick you while you're down They wanna rise up while you drown They wanna fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out I'll make it look like I'm losing Won't bother hiding my bruises And when they finally think you're wounded Then it's your chance to be ruthless Then it's your chance to be ruthless They don't wanna see me naked They don't wanna see me care Anytime I make some progress I can see that they compare I think everyone's against me Maybe something in the air Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path Not many can say that I like to play fast Cross me and there's payback You better pray that I don't see your face at Any place that I go I know you hate that I've been doing fine I'm not wasting any more time I live for the fight and the climb And I think that the pain that's deep inside Is what defines So I won't give up I'm gonna make it to the top I don't care what's in my way I swear I'm never gonna stop I could fall flat on my face And I swear I won't get back up Cause I don't deserve a thing And the road ahead is tough They'll try to kick you while you're down They wanna rise up while you drown They wanna fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out I'll make it look like I'm losing Won't bother hiding my bruises And when they finally think you're wounded Then it's your chance to be ruthless Then it's your chance to be ruthless I'll make it look like I'm losing Won't bother hiding my bruises And when they finally think you're wounded Then it's your chance to be ruthless When they finally think you're wounded Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal Se inscreva no canal Então foi isso que deu para mostrar Nos supermercados Preços desses itens que a gente trouxe Aqui nesse vídeo Lembrando mais uma vez Que o intuito não é comparar Tá mais caro no Brasil, tá mais caro na Argentina Tá barato aqui na Argentina, tá caro no Brasil Não é o intuito do vídeo Fazer esse tipo de comparativo Porque muita gente está perguntando Vale a pena, eu estou pegando os vídeos Para saber se vale a pena morar na Argentina E tá caro, tá barato É isso que o pessoal sempre pergunta A alimentação está caro Realmente para quem tem renda Em pesos argentinos Sim, a alimentação está bastante cara É o segundo item De quem mora aqui Que mais vai se gastar dinheiro Lógico, o primeiro aluguel Aluguel que mais vai tirar dinheiro Do teu orçamento Depois a alimentação Tá muito caro Para quem recebe em pesos argentinos Mas essa realidade De caro e barato Vai influenciar diretamente De onde é o teu ponto de referência Tem gente Que em determinadas cidades do Brasil Ao se comparar Aqui é mais barato Como também tem gente Que ao comparar a sua cidade no Brasil Aqui está mais caro Então tudo vai de acordo Com o ponto de referência Que você vê Por isso que tem muita gente Comentando nos nossos vídeos Ah Alexandre, aqui é mais caro Aqui é mais barato É porque isso vai variar De acordo com a cidade Que você está tendo como referência E sim No Brasil tem muitos lugares Bem diferentes Em relação a preço Que sim Pode ficar mais caro E pode ficar mais barato Por isso que não existe Uma verdade absoluta Da gente falar Olha aqui está muito mais barato Que o Brasil E olha aqui está muito mais caro Que o Brasil Isso não existe Como a gente poder fazer Essa comparação Porque existe uma diversidade De lugares Por isso que às vezes O pessoal começa a discutir Sem nem entender Mais ou menos Como as coisas funcionam Mas é importante você entender Quanto estão as coisas aqui Para você poder economizar Para você saber O que é que você vai encontrar Aproximadamente Porque aqui as coisas Mudam muito rapidamente Então Esse vídeo É específico Para mostrar Como é que está a questão Da inflação Como é que está a questão Dos valores Que a gente encontra Atualmente Nos supermercados Então se você gostou Não esquece De lascar o teu Dei valor Isso ajuda muito O nosso canal O Youtube entende Que esse vídeo É importante Vai mandar esse vídeo Para muito mais gente Quem quiser colaborar Ainda mais com o nosso canal Hashtag Seja membro Você se tornando Um membro do nosso canal Você tem acesso A vídeos exclusivos Os membros Tem acesso a vídeos Que a gente fala Um pouco mais Da nossa intimidade Fala vídeos Muito mais Polêmicos Que a gente não pode Falar abertamente Aqui para todo mundo Então os membros Também tem esse acesso E os membros Sempre assistem Os vídeos Primeiro que é todo mundo A gente libera Primeiro para os membros Depois a gente libera Para todo mundo E você Que está pensando Mas eu estou pensando Ir para a Argentina Já estou decidido Vou estudar medicina Vou morar na Argentina Ou quero um roteiro Personalizado Como é que eu faço Manda a Carol A assessoria A nossa assessoria O nosso site Está no box de informação Entra lá Lá está todos os nossos valores Em real Últimos dias Últimas vagas Para quem vem Da medicina 2025 Meu povo Não perde tempo Corre Já contrata Uma assessoria Para você não ter Dor de cabeça Qualquer dúvida Sobre a assessoria Lá no nosso site Tem o nosso whatsapp Se você tem dúvidas Sobre a assessoria Manda mensagem Para a gente Mas Alexandre Eu queria conversar Com você Tirar dúvidas Sobre a Argentina Meu povo Toda sexta-feira 8 horas da noite Todo domingo 11 horas da manhã Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço E aí